Festas e Eventos TV Um oferecimento de Top Internet Sua empresa na internet corporativa Referência em decoração no país A Casa Cor recebeu Silvana Lorenzi Diretora de franquia do evento Que conferiu o belíssimo resultado Em Campo Grande, vamos ver Música 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 Em sua primeira edição A Casa Cor MS impressionou A todos pela grandiosidade, conforto E beleza A diretora de franquias Casa Cor, Silvana Lorenzi Veio conferir o resultado E revela a satisfação com o evento Música Olha, é uma alegria estar aqui Pela primeira vez Casa Cor acontecendo Em Campo Grande, nós temos Casa Cor Já há 23 anos Ela surgiu há 23 anos Começou pequenininha em São Paulo Um evento pequeno E nesses 23 anos Ela foi crescendo Não só em tamanho Como também No número de cidades Em que nós temos o evento Sob a forma de franquias Como é o caso aqui de Campo Grande E então Pela primeira vez Ela está acontecendo aqui Eu acho que a cidade Queria, pedia E é uma felicidade para nós Um orgulho Poder ter Casa Cor também Em Campo Grande Com a qualidade que eu estou vendo Que ela tem Pelos ambientes que eu visitei Está muito bonita Música A mostra serve como referência Para os mercados da arquitetura Decoração e paisagismo Hoje acontece em 14 cidades E 4 países Onde Casa Cor acontece Sempre há uma procura muito grande E as pessoas visitam E procuram com muito interesse Todo mundo hoje em dia Quer a opinião de um arquiteto Quer um projeto de um arquiteto Na sua casa E hoje em dia O arquiteto Ele é uma solução Às vezes você tem uma casa Que você quer mobiliar Você quer decorar Quer ter um projeto Que você sozinho não consegue Porque você não estudou para isso E o arquiteto O paisagista Ele faz aquilo assim Tecnicamente Profissionalmente Então eu acho que foi Chegou a Campo Grande Um evento Que é a referência Da decoração no Brasil E também até fora do Brasil E eu acho que isso Só veio acrescentar E também para a Casa Cor Como franqueadora Ela estar presente aqui também Música Uma característica marcante Nesta edição em Mato Grosso do Sul Foi o espaço Essa casa Ela é uma casa muito grande Eu acho que ela Ela pode representar bem O conceito que a Casa Cor Quer passar Que é mostrar como é o morar Como você pode morar bem Com conforto Com tecnologia E por ser uma casa Eu acho que ela tem Todos os ingredientes Para mostrar isso De uma forma muito boa Música A Casa Cor Além de mostrar Tendências do mercado Valoriza os profissionais da área Eu acho que a gente vê Duas coisas Uma Ambientes que você Que são conceituais Que você Vê coisas assim Muito bonitas Mas que são conceituais E que isoladamente Elas são aproveitadas No dia a dia Das pessoas E ambientes que realmente estão Do jeito que eles estão Você pode pegar E levar para a tua casa Tem as duas pontas aí E uma coisa Que eu notei E que foi até Um dos temas Da Casa Cor Esse ano Em todas as cidades Onde ela se realiza Foi a preocupação Com a sustentabilidade Tem as empresas As indústrias Se preocupam Em fazer Móveis Com madeira Certificada Não devastando florestas A água É usada De uma maneira Consciente Ela é reaproveitada É reusada Com métodos Também Que proporcionam Esse reuso A iluminação Usada De uma maneira Natural Também De maneira A economizar Energia Então Houve essa preocupação Que foi uma Uma das normas Que a gente pediu Para os decoradores Esse ano Observarem bastante Para quem visitou A Casa Guardará na memória O que viu E com certeza Aproveitará Alguma ideia De seu projeto A próxima edição Está prevista Para acontecer Em 2011 Agradeço a visita Convido para você Assistir mais matérias Em nosso site E lembrar Que a transmissão E hospedagem É de responsabilidade Da top internet Festas e eventos TV Há sete anos Você e todo mundo Vê